O preço da gasolina nos postos brasileiros caiu pela terceira semana seguida, segundo a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis. A queda veio após o valor do produto disparar com a retomada da cobrança integral de impostos federais. O corte foi de 0,7% de R$ 5,59 para R$ 5,55 em média. Em 30 de junho, a Petrobras anunciou um corte de 14% por litro no preço da gasolina vendida às distribuidoras, o que representou uma queda de 5,3% no preço do combustível. A empresa vem praticando preços bem abaixo das cotações internacionais, o que elevou as vendas de gasolina no segundo trimestre ao melhor nível dos últimos seis anos. Para garantir o abastecimento, porém, teve que ampliar as importações. O diesel também ficou mais barato, de R$ 4,94 para R$ 4,92. O movimento do etanol foi o mesmo, saindo de R$ 3,37 para R$ 3,68. De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a gasolina e o diesel vendidos pela estatal estão cerca de 20% mais barato que os preços internacionais.